Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio com um vídeo super, super, super especial, gente. Hoje o sorteio, né? Grande dia do sorteio, né Arthur? Estamos aí ansiosos, ansiosos para saber quem são os vencedores. Ou o vencedor ou a vencedora, né? Então o Arthur vai estar sorteando. Agora eu quero desde já agradecer, gente, a participação de todo mundo que veio, que confiou, que seguiu passo a passo do sorteio, né? Que acreditou. Então eu quero agradecer de coração, gente. Quero também dizer, olha o coraçãozinho, que esse é o primeiro sorteio aqui do canal e que depois desse vai vir vários e vários e vários. Porque o Arthur, esse rapazinho aqui, ele ama sorteio no canal, ama, ama. Ele segue vários canais e ele participa de vários, vários, vários sorteios. Ele ainda não ganhou porque não foi ainda a hora dele, né? Mas logo, logo ele vai estar ganhando saindo algum sorteio. E ele que me pediu tanto para estar fazendo aqui o sorteio no canal, eu vou deixar ele sortear. Então os prêmios estão aqui, né? Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, tudo aqui. Hoje é dia 19, né? Eu queria ter feito ontem, dia 18, mas ele teimou comigo que tinha que ser dia 19, então eu deixei, porque teimar comigo eu não... Aí a gente vai fazer agora e hoje mesmo ainda estou postando, tá? Dia 19, então vamos lá. Boa sorte. Eu quis fazer assim, eu recortei o nome de todo mundo que foi lá no Instagram, foi lá no... Se inscreveu, né? Aqui no canal, eu fui, recortei, imprimi, recortei e coloquei aqui. Por ele, eu ia pegar o celular, colocar no Instagram e deslizar e depois parar. Eu achei que assim não iria dar certo, então eu achei melhor fazer aqui. Eu pesquisei, todo mundo que seguiu as etapas, o passo a passo e coloquei aqui, ó. Ui, caiu um, peraí. Então, desde já, boa sorte, gente, para todo mundo, né, Arthur? Que está aqui, ó. Muita gente, muita gente. Para ser o primeiro sorteio, para mim, está de bom tamanho, gente. Eu estou super satisfeita, tá? Super satisfeita, tanto é que depois desse, eu estou me programando para fazer o próximo, que ainda aqui no final eu vou estar falando qual vai ser o próximo sorteio, tá? Então, vamos lá, Arthur. Um, dois, três e já. Vamos ver. Tira aí, vou fechar aqui, gente. Olha, está aqui o papel. E ele vai estar abrindo e vai estar mostrando para vocês quem será... Ei! Cantinho da Gi! Amiga! Cantinho da Gi é a recebora de sorteio. É a Gi Liane, gente. Ela tem um canal aqui. Eu vou deixar o link dela aqui, para vocês estarem indo lá no canal dela, tá? E também no Instagram, aqui, ó, para vocês seguirem ela também, tá? Cantinho, underline da Gi. Olha a Gi com dois Is, tá? Então, gente, amiga, parabéns, parabéns, parabéns. A gente vai ter o contato para estar mandando tudo para você, tudo por conta do canal, Jack e Valentina, né? Então, é isso, gente. Eu quero, desde já, dizer que não ficou por aqui, né? Vai ter vários outros. E o próximo vai ser com vários produtinhos da Natura, tá? Porque também eu vendo Natura. Tenho sempre vídeos aqui de Abrindo Caixa da Natura. E eu vou querer fazer também um sorteio. Acho que no próximo mês, a gente começa no início do mês e faz o sorteio no final do mês, tá? De outubro. E eu vou tentar também fazer um para as crianças para fazer o sorteio. Para vocês aí que têm criança e seguem nosso canal também, a gente vai fazer um sorteio aqui que quem vai fazer é a Valentina para o dia 12 de outubro, o dia das crianças, né? Pronto. Aí, no início do mês, a gente vai dar o passo a passo do próximo sorteio, que vai ser o da Natura, né? De produtinhos da Natura. E para fazer o sorteio no final do mês. E dia 12 vai ter o sorteio das crianças. Então, é isso, gente. Um grande beijo. Muito obrigada. Muito obrigada a quem está chegando aqui no canal agora. Para quem está sempre vindo aqui. Eu quero agradecer os comentários. Gente, às vezes eu não respondo os comentários logo. Mas assim que eu posso, eu vou passar lá para estar respondendo todos os comentários. Então, eu estou sempre aqui à disposição. Deixe os comentários. Que assim que eu puder, eu estou indo lá para responder. Então, muito obrigada pela presença de todos que vêm aqui no nosso canal, tá? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Like. Tchau. 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 Tchau.